o pessoal no vídeo de hoje eu vou deixar bem claro que não é obrigado ninguém assistir assiste quem quiser eu vim confidenciar vocês um sonho que eu tive e por incrível que pareça era um sonho com formigas isso mesmo que você ouviu formigas neste sonho eu estava dormindo e aparecia várias formigas agora não é formiga comum não pessoal eram formigas grandes do tamanho de gatos galinhas assim eu dormindo aí aparecia várias formigas passou uma gritaria de medonha milhares de formigas aquela gritaria chamando aí agora um bocão medonha né aí eu quer isso aí que zoada é essa rapaz aí uma formiga se apresentava na frente do grupo e dizia a mim pessoal aí uma formiga veio e acalmou as outras pessoas silêncio eu falar aí dizia a gente quer comida rapaz a gente quer comer aí eu comer o que rapaz aí ficava dando para as opções né pessoal quer comer o que aí carne leite pão e não aí lá atrás tinha formiga que era alterada uma bem brava deixa de enrolação rapaz a gente quer comer biscoito aí eu olho a zoada aí que tá minha casa rapaz é sua casa o que rapaz a gente mora aqui há milhares de anos a terra sem participar de formigas no bocão medonha ele faz zoada mesmo né aí eu acordei acordei desesperado assim né acordei de novo né quando eu dormia ele de novo compre nosso biscoito aí o sonho intrigante né pessoal e eu dizia que é que vocês quer biscoito de que aí tinha biscoito de canela biscoito de chocolate biscoito treloso aí um dizia a gente quer biscoito de leite aí eu me acordei pessoal com sonho intrigante fui no mercadinho ali na padaria e comprei o biscoito que as pedidas pessoal né biscoito passatempo gente aí agora eu vou mostrar para vocês pessoal o resultado do meu sonho gente repito este vídeo você assistir se quiser não é obrigado aí eu atendi o pedido dela pessoal olha como você vê simplesmente eu atendi o pedido dela pessoal do sonho né e dei para ela realmente eu escuto que as pedidas pessoal e eu vi elas realmente é feliz alegres alegres porque para você é viva importante gente né uma que as formigas servem para o equilíbrio pessoal ecológico né aí eu dei para ela aqui ó desde que elas pediram pessoal biscoito a cada uma olha vários pedaços de biscoito pessoal para elas e eu vi elas realmente felizes pessoal e eu vou mostrar para você gente como foi que eu fiz para dar o biscoito as formigas pessoal e eu vi elas bastante felizes pessoal tá vendo em cada lugar aqui em cada colônia eu realmente atendi o pedido dela pessoal e em cada essa colônia que tem aqui perto de casa eu dei para ela o biscoito que elas pediram mim e eu vi realmente elas felizes pessoal porque todo ser vivo e quer sobreviver todo animal independente de quem seja pessoal nem que seja bem barato é um rato eles querem sobreviver assim como a gente eu vi elas bastante felizes pessoal comendo o biscoito delas o biscoito que eu dei e aí muita gente acha esse vídeo bobo mas eu acho interessantíssimo porque é o resultado de um sonho né pessoal e no sonho eu vi elas pedindo mesmo biscoito pedindo comida né e aí eu por que não atender ao pedido delas pessoal né eu vi elas felizes consumindo aquilo que eu dei para elas e realmente eu fiquei satisfeito porque de alguma forma eu alimentei esses bichinhos e no meu sonho apareceram pedindo comida pessoal tudo que Deus faz é bem feito e o que eu acho interessante pessoal o que eu acho interessante é que apesar das formigas parecerem minúsculas criaturas minúsculas criaturas insignificantes a bíblia fala sobre elas sabe o que ela diz vai ter com a formiga o preguiçoso em outras palavras observa a formiga o preguiçoso e ele não tem chefe nem comandante nesse o preguiçoso contudo eles guardam o seu mantimento no inverno para se faltar no inverno para se faltar no inverno a formiga é tão inteligente que ela no verão trabalha dia e noite para ter alimento para que quando chegar o inverno ela tenha abastança em suas reservas pessoal tá vendo aí a habilidade assim ó observa as formigas vai ter com as formigas ó preguiçoso aqui também pessoal outra colônia eu dei para elas e eu vi elas realmente felizes ó tá vendo é eu vi elas realmente felizes ó tá vendo é e depois eles trabalham dia e noite esses insetos aparentemente insignificantes mas eles olha tá vendo ó pegaram a barata de comer ó aí eu dei para ela biscoito e eles realmente gostaram ó estão felizes ó e outra passagem a bíblia diz assim pessoal formiga povo imponente tá vendo a bíblia chama ele de povo população que coisa interessante não é pessoal tá vendo e agora eu vou mostrar para vocês pessoal como é que eu faço para dar a comida para as formigas em cada colônia eu dei um bocado de biscoito e agora eu vou mostrar como eu fiz então pessoal foi assim que eu fiz ó com a faquinha e biscoitos olha amém não me olhando a sara e acho que aí a cal Anytime um biscoito pa quelques e elas procuraram muito pessoal Iam que a reasonably é bom é oito caindo e elas consumindo sem correr, sem ter medo porque sabem que eu estou fazendo um bem para elas, alimentando-as, geralmente se a pessoa jogar a areia nas formigas elas correm logo a sobrar e aqui o interessante é que elas não correm não, elas gostam do que estou fazendo porque afinal de contas estou fazendo bem para elas, alimentando as suas colônias e a pessoa põe uma fotinha, esse foi o vídeo de hoje, o resultado dos meus sonhos aqui, a cara foi feita, a cara foi feita, a cara foi feita, a cara foi feita, elas gostaram, estão felizes, não estão correndo, e é isso pessoal, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, e muito obrigado pessoal, tchau e até a próxima. Tem para todo mundo, não precisa brigar, tem para todo mundo, calma, devagar, isso tem para todo mundo, força, olha, que alegria, mas rapaz é força mesmo, mas será possível rapaz, tá vendo, formigas felizes, felizes, comendo à vontade, olha, olha pessoal, olha que coisa interessante, as colônias vai ter que me dar vontade aí pessoal, e começou agora viu, vou dar para ela o biscoito inteiro pessoal, o pacote de biscoito eu vou dar para ela todinha, olha, guardando mais tarde, quem guarda tem, olha aí, elas pegam e guardam nas colônias para você, sem brigar devagar, isso, boa, pronto, muito bem, e aí